E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutro, e estou de volta aqui com Spec Ops Dayline. Como vocês viram lá no episódio anterior, eu caí do helicóptero e foi muito foda a cena lá. Eu vendo os meus amigos tudo morrendo. Será que eu atiro naqueles caras? Vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui. Não sei se eu atiro naqueles caras daqui. Acho que não, vou descer aqui. E vou tentar... Matar eles aqui. Ai! Nossa, eu devia atirar de longe, ou não. Olha meu amigo ali! Nossa, agora que eu fui ver meu amigo ali. Eu tenho que salvar ele antes que ele morra, e eu perco o jogo. Vamos correr nele, corre, corre, corre. Vou dar uma injeção nele aqui. Ô, véi! Aê! Consegui. Consegui. Cadê o outro? Eita, o bicho está totalmente... Acabado, véi. Olha uma granadinha aqui. Agora vou tocar uma granadinha ali. Um ali. Um ali. Um ali. Nossas... Esses caras nunca acabam, véi. Vou pegar arma aqui. Nossas, não deu para pegar arma. Minhas balas estão acabando, véi. Aê, tem balas aqui. Morre Um aqui, o cara aqui Olha o outro aqui Ali Caraca, velho Olha o cara aqui, velho Que porra O amigo atirou nele, hein Esse cara louco Vai, vai Toma Toma, toma Toma, toma Ai Quase morri, velho Vou pegar essa arma aqui Ah, moleque Você tá pensando o que? Que é Que é aço, é? Sobrevivendo de tudo Caramba, o amigo tá todo fudido também Que nem eu, velho Caraca Nossa Escuta, eu tenho Acabou trocar de arma aqui Vou pegar essa aqui Não, vou pegar essa P90 Que é muito foda Colocar a Miriam Laser Olha a Miriam Laser Caraca, velho Eu preciso de um banho, eu acho Olha o carinha meu Todo Fudidaça Muito fudido Nossa, cadê o nosso O outro amigo nosso, velho Caraca Tem um negócio Uma armadilha aqui no chão O outro amigo nosso Ah, ele tá falando com a gente aí Tá viva Tá viva Pelo menos tá viva Vamos tentar resgatar aqui Um amigo Ó aqui Tudo deserto Vai acontecer alguma coisa aqui Porque tem Granada aqui Ó Outro ali Cara, essa Miriam Laser É muito boa, velho Nossa Tem Snipe aqui Vou ter que matar Aqui o Snipe, hein Aê Tem outro Ai, velho Caralho Tô morrendo pra caralho Caralho Aqui tá muito foda, velho Granada Fudeu Fudeu Ai Cara, ninguém nunca jogou uma granada em mim, velho Morre, velho Caralho Tem um Snipe de novo Quero matar aquele Snipe lá Ah, tô longe demais, velho Vou tentar chegar mais perto aqui Ai Uma arminha aqui Cadê esse Snipe de merda Parece? Parece Snipe? Aê Agora sim eu matei Vamos correr aqui Pegar a munição Caralho Caralho Bicho de 12 aqui Atirando em mim, velho Cara, essa P90 Arregaça, velho Essa P90 é muito foda Olha o cara aqui Morre logo, velho Eu quero essa aqui Essa aqui Cortou essa Aconteceu o iniciador Tem um cara aqui Eu vi uma cabecinha aqui Caraca, tá ficando foda Onde é isso aqui? Tem que entrar ali, eu acho É um navio, velho Caraca, agora que eu vi É um navio, velho Subi aqui Morre, viado Aê Ponto de controle Alcançado Vamos ver se tem coisa aqui Vou pegar Caralho Olha esse Snipe, velho Aquela fodástica Barril Ah não É M99 Snipe Cara, tem mais carinha, velho Nunca acaba Cadê? Cadê? O cara desapareceu Descer aqui Cadê? Cadê? Tem um negócio de gás ali Morre Não tem mais granada Aê Amigo, foi lá e voltou Que bicho retardado Vamos entrar aqui Ah, tem granadinha Aí que eu gosto Corto granada Atacar granada Nesses viado Caralho Onde eu tô, velho Segui o objetivo, né? Eita, pô Caraca Flashzinho Flash sempre é bom Mas deixa Caraca Soldado Que não acaba mais Morre Olha o cara ali Tem um cara bem aqui, velho Que eu vi Acabou minhas balas, velho Caraca, velho Tá acabando minhas balas Fudeu Acho que eu vou voltar aqui Tentar achar arma no chão Ih, arma sumiu Fudeu agora Cadê as armas? Caraca, as armas sumem, velho Ah, não Agora fudeu muito Caraca, velho Fudeu Ah, peguei bala Caraca, que sorte Peguei bala, velho Muita sorte Peguei uma bala ali Já precisou atirar aqui Puff Morre todo mundo Olha que um aqui Outro Uma pranchinha aqui De surf Descer aqui Então galera Pra pedir uma ajudinha aí Pra vocês Quem tá assistindo aí O meu Olha aqui Quem tá assistindo aí O meu vídeo Do Spec Ops Peço ajuda a todos Por favor Que dê um gostei Um favorito Pra ajudar Porque eu ando com muito pouco Favorito Muito pouco Gostei E se não é inscrito aí Se inscreve no meu canal Aí em cima Aperta em inscrever Certo galera E vamos lá Continuar aqui Spec Ops Caraca, que que é aquilo Fudeu Caraca, eu vou morrer Vou morrer Nossa, meu amigo Vai morrer Que bicho retardado Nossa, tá foda E agora Se meu amigo morrer Fudeu tudo Vou ter que fazer tudo de novo Olha esse cara Véi Não Vou ter que correr E ajudar meu amigo Se não fudeu Corre Vai, vai Ai Ajudei Ai Nossa Véi Foi muita cagada Sério mesmo Véi Foi muita cagada Agora Eu corri Meu amigo Tava prestes a morrer E eu matei E eu curei ele Com a injeção Que ia começar o jogo De novo E os cara Me atirando Foi foda Véi Pegar a bala Aqui Véi Antes que Que essas Armas Aqui Suma De novo Ixi Tá vindo Tempestade E areia De novo Agora Fudeu Eita Porra Levei Uma Bazucada Na Cara E eu vou A porra Do jogo De novo Não to Acreditando Agora Eu vou correr Né Pra perto Do meu amigo Olha o cara Da faca Véi Esse cara Da faca É foda Ai Agora eu fui esperto Tinha que fazer isso Desde o inicio Véi Que droga Agora o carinha De novo Da bazuca Cadê Ah não Ah não Acredito De novo Eu morri Ai ai Que foda Que foda Vamos lá De novo Nessa porra De novo De novo Ó o carinha Da faca Aqui de novo Esse carinha Da faca É louco Morre Ah não Acredito Que eu vou morrer De novo Pra Pra Bazuca Não acredito Não Ah não Não Galera Eu vou cortar Aqui Quando eu passar Dessa parte Eu volto Certo Vou lá Então E galera Voltando Aqui Eu acho Que eu consegui Agora 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 Acho que eu consegui A granada Não acredito Acho que eu consegui Correr Daquela bazuca Que eu morri Duas vezes Morri Duas vezes Pra bazuca E to tentando Aqui To tendo Uma tempestade De areia Aí Acabou Vamos ver Vai até O Lugo Agora Vamos lá Então Vou correr Aqui Cara Tá acontecendo Alguma coisa Tem que ir Lugo Vamos lá Basta 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 A roca! Coloca a roca! Todos, volta! Agora! Vamos, Lugo. Vá-se! Você ouve ele! Vá-se, agora! Eu disse, vá-se, agora! Vá-se, Lugo! Vá-se, Lugo! Eles não estão tomando a mão! Vá-se, vá! Como você está? Respira-me, Lugo! Vamos, Lugo! Vá-se, Lugo! Vá-se, ou eu vou abrir a fire! Vá-se, Lugo! Vá-se, Lugo! Vá-se, Lugo! Vá-se, adorá ele faz isso! Vá-se, Lugo! Vá-se, prensa a aberto! Eu preciso que você dê a palavra! Vá-se, Lugo! Vá-se, dê a palavra! E aí, voltando aqui galera Nossa, eu tô sendo mutilado aqui por pedras Eu mato todo mundo aqui Vou matar todo mundo Quero que se foda Que se foda esses viados Matou meu amigo Lugo E eu f... Aqui eu saí Apenas o tempo! E vamos seguir o objetivo aqui Chutar E vamos seguir o objetivo Deu um bug no jogo Ficou sem som Voltando aqui galera Espero que tenha gostado do vídeo Esse foi mais um episódio de Spec Ops Dayline Nosso amigo Lugor morreu E foi muito foda Os meus amigos estão Abalados E é isso galera Se gostou aí dá um gostei E não esqueça de favoritar Que ajuda bastante Na divulgação do vídeo E se não é inscrito se inscreva aí em cima Certo galera? Valeu a todos por assistir E até o próximo episódio Falou Falou E aí E aí E aí E aí